Salve, salve galera do Paparoteano, Post Malone acabou de chegar no Rio de Janeiro Se apresentaram o Rock in Rio 2022 Aqui atendendo a fãs no Aeroporto Internacional Post Malone Muito simpática, atendendo a todos os fãs, Post Malone Post Malone Puxa, 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 puxa Bota aqui Puxa 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 Olha o ganhado paparazziando, fui!